Ela quer beber meu lean, shorty muito crazy de prometorzinho Fuck it, bitch, sempre no meu camarim Na minha peca, um brinquedo que fura até mongley Clock tá no poder, traga o canto e faz bang bang Rios do meu lado, sempre sei quem é quem Ranks on my name Girl, pensa no fuck yeah, ela quer meu money Ela sabe que minha mob sempre faz acontecer E cê cria que só vê as coisas pela TV Real Gang tão na testa, senão cê vai ver Elas pedem beijo na testa Cuida do que a Draco não é draco e ela te atravessa Shouty louca no camarim passa, rá na peça Não mexe com a gang que a Draco te atravessa Real slime, real slat Type, plug, pink no beat Já sabe como é Hit, drag, minha mente sempre clave Eu deslizante sempre brudando igual chiclé Igual essa bitch, ela não desgruda do meu pé Muitas putas se derretem Tem em zona leste Quero dormir sepete Estama de peixe Chore, não me esquece Rebola pro chefe MPMD na begue Luxe faz splash Oh yeah, peixe fora d'água É a história das piranha Bico olivaba enquanto a bitch me mama Aham, ela quer ser minha dama Oh yeah, peixe fora d'água É a história das piranha Bico olivaba enquanto a bitch me mama Aham, ela quer ser minha dama Aham, aham, aham Putas putas se derretem Tem em zona leste Quero dormir sepete Estama de peixe Chore, não me esquece Rebola pro chefe MPMD na begue Luxe faz splash Ela quer me mandar foto no Instagram Lá no Face Tu tá me tirando mano Eu atiro na sua face Então fuck fake nigga Tô sabendo se é mal lento Sempre com a minha amada Eu saco ela e faço bem O meu fumo é do raro Eu tô carburando race Eu nem tô jogando voley Mas cê sabe eu faço ex No estúdio tô voando Com meu mano eu fico crazy Atira minha glock Tá bolando bem Eu me abro Eu fico no beat Eu quero tu Cê não sabe o que é Confesso aqui na rua Ma glock entupida Faia nesses aramem Nós somos fãs de canalha Não pago pau pra ninguém Eu não faço jingle Minhas linhas Escarem sangue De CG vermelha DQM Real Gang Witch ameniza Deixa tudo flex Wiki rende um ano Apê no Rolex In my room levito No cap to be Não brinca comigo Busy fire free Machari madrigo Lifestyle free No peito é gelo Never touch me H o caludo Entro duas iras cinza Pente estendido Cantando eu ouço Uma mãe chorando De anugla do céu cinza Brilho da cromada Do G5 é só esboço Vai escar na ponta Não se escar na risca Se arrisca é pouca Zaca o calor Dentro duas iras cinza Vem estendido Cantando eu ouço Uma mãe chorando De anugla do céu cinza Brilho da cromada Do G5 é só esboço Vai escar na ponta Não se escar na risca Se arrisca é pouca Se arrisca é pouca Se arrisca é pouca Se arrisca é pouca Pelí Sacão Caludo Dentro duas iras cinza Pouca Pouca Amém.